O menor inseto e mais perigoso do mundo, mosquitos. Com certeza você já conhece esse inseto, e eu sei que você já passou muita raiva com eles no seu quarto. Mas saiba de uma coisa, esses minúsculos bichinhos são os mais perigosos do mundo. Pra você ter uma ideia, o mosquito foi considerado o inseto mais perigoso do mundo inteiro. E como diz aquele ditado, tamanho não é documento. E com certeza isso é verdade, os mosquitos são responsáveis por mais de um milhão de mortes por ano. E eles são os donos de muitas doenças, como a chinkungunya, também a dengue e o mais conhecido como o zika vírus. E vários cientistas afirmam que a metade das mortes humanas são causadas por doenças transmitidas pelos mosquitos. Ou seja, milhares e milhares de pessoas já morreram por causa desse pequenino bichinho. Que doideira, né mano? Mas como o avanço da ciência e a melhoria de recursos em todos os países, é muito possível que o número de mortes causada por esses mosquitos venha a diminuir com o tempo.